Nós somos duas meninas Eucatitas e ladinas Polidas e virtuosas Nós somos duas sobrinhas Unidas, amigas queridas Eu sou comportada Dos pés à cabeça Eu sou educada Da cabeça aos pés Não sei o que é maldade Não sei de besteira Não sei o que é vaidade Não sei de sujeira Nós somos duas meninas Bonitas, meigas e finas Amáveis, doces, gracinhas Nós somos duas sobrinhas Unidas, amigas queridas Nós somos duas meninas Bonitas, meigas e finas Amáveis, doces, gracinhas Nós somos duas sobrinhas Unidas, amigas queridas Eu sou comportada Dos pés à cabeça Eu sou educada Da cabeça aos pés Não sei o que é diabura O que é travessura Eu sou toda bondade Só conto a verdade Nós somos duas meninas Bonitas, meigas e finas Amáveis, doces, gracinhas Nós somos duas sobrinhas Unidas, amigas queridas Amém